Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja nesse momento aí com você, enchendo o seu coração de paz, de alegria, de satisfação que o Senhor gere no teu coração, a satisfação, a satisfação por estar viva, por estar vivo, por estar respirando e por ter sonhos, sonhos que às vezes até parecem difíceis de se realizar, mas já é um começo, pior é não sonhar, pior é não ter a menor expectativa diante da vida, sonhe, sonhe alto talvez, mas sonhe, não importa se o seu sonho é grande ou pequeno, sonhar faz parte da vida e é importante que nós tenhamos expectativa de que Deus, a qualquer hora, a qualquer momento, poderá nos contemplar com a realização dos nossos sonhos. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago nesse momento até você a nossa palavra da noite. Seja lá qual for a forma que você esteja, saiba que Deus quer caminhar com você, lado a lado, transformando a sua vida, abrindo portas, abrindo caminhos, trazendo cura, redenção, restauração. Ei, permita que Deus fale com você através dessa palavra poderosa. Hoje, Deus tem um recado específico pra você e pra que você receba esse recado e não perca nada, eu quero fazer uma oração para que nada te atrapalhe, nenhuma dor, nenhum desconforto, nenhuma distração, nada, que nada atrapalhe você de ouvir e obedecer a voz de Deus. Então, agora, eu quero fazer uma oração. Pra você receber essa oração, eu peço, por favor, escreva o seu nome aqui nos comentários. Se você se lembrar de alguém, escreva o nome dessa pessoa também, pode ser que essa pessoa esteja precisando muito de oração. Então, escreva o nome dessa pessoa, tá bom? Bom, aproveita já, aperta no gostei, esse sinal de joinha, isso me ajuda muito, muito, muito. Aperta aí no gostei. Inscreva-se no canal, clica no botão inscrever-se, clica no sininho e escolha a opção todas, porque eu quero que você receba todas as notificações das nossas orações, da palavra, e eu quero adotar você em oração. A partir do momento que você se inscrever no canal, eu quero orar diariamente por você, pela sua família, pelas suas causas. Faça isso agora, tá bom? Que Deus te abençoe. Ah, deixa eu dar um recado sobre o livro Os Sete Bons Conselhos. Se você quiser adquirir esse livro, ele está numa promoção e eu tenho certeza que vai agradar você. Ao receber o livro Os Sete Bons Conselhos na forma digital, pra você ler no celular, no tablet ou computador, você também vai receber o audiolivro. Pra você que não gosta de ler ou não pode ler, então você vai poder ouvir a narração do livro todinho com a minha voz, tá bom? Se você quer adquirir, mande uma mensagem pro meu telefone, meu WhatsApp, que é o 43-9-2001-2973, tá bom? Bem, eu vou orar com você agora. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento a vida dessa pessoa que está agora, pronta pra ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Eu peço, afaste dela toda dor, todo desconforto, tudo aquilo que constitua um impedimento para a penetração da Tua palavra. Afasta dessa pessoa agora tudo aquilo que possa impedi-la de ouvir e obedecer a Tua voz, Senhor. Fale profundamente ao nosso coração. Nós estamos aqui, prontos para Te ouvir. E eu peço, Senhor, de forma especial, fala de forma personalizada com cada pessoa que está aqui. Que cada uma possa receber do céu a Tua palavra. Assim, eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Depois que eu entregar a palavra, eu quero fazer uma oração poderosa, abrangendo todas as áreas da sua vida, tá bom? Então, fique até o final para você receber a palavra e também a oração. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 36 a 42. Lá está escrito assim. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tábita, levante-se! Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um fato maravilhoso. É um momento singular no ministério do apóstolo Pedro. Um momento em que Pedro, imitando a Jesus, ressuscita uma mulher que havia morrido. É interessante que, se você observar, você perceberá que Pedro imitou Jesus, inclusive na forma de operar o milagre. Recordando quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, aquela menina de 12 anos que havia morrido. E quando Jesus chega na casa, alguns começam a caçoar dele, a rir dele, quando ele diz que a menina não está morta. Porque as pessoas estavam lá, pranteando aquela menina já há algum tempo. Eles já haviam constatado que ela estava morta. E quando Jesus chega e dizendo que ela não está morta, eles começam a rir. E Jesus já percebe no ambiente aquela incredulidade peculiar da maioria de nós, da maioria do ser humano. Então, Jesus manda todos saírem do quarto, ficando somente ele, os discípulos que estavam com ele e os pais da menina. E aqui, Pedro vai fazer o mesmo. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Para quê? Para que aquele ambiente de incredulidade não atrapalhasse o milagre. Sim, porque a incredulidade é um veneno para o milagre. Talvez você se lembre que o próprio Jesus declara que num determinado lugar onde ele esteve, não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade deles. Então, meu irmão, minha irmã, aqui eu já tenho uma grande lição. Se tem uma coisa que atrapalha o milagre na minha vida é a incredulidade. E a incredulidade é algo que se adquire com a maior facilidade. Sabe como? Andando com os incrédulos. E aqui, quando eu digo incrédulos, eu não estou falando necessariamente naquelas pessoas que declaram abertamente que não creem em Deus. Os ateus declarados. Não, eu não estou falando disso, não. Eu estou falando, inclusive, de pessoas que estão na igreja, mas são incrédulas. Pessoas que não têm a capacidade de ter uma expectativa do milagre. Gente que se acostumou a viver uma vida comum, uma vida de derrota. E essas pessoas, elas contaminam as outras com a sua incredulidade. Elas até dizem que são cristãs, mas na verdade não creem no Cristo e naquilo que ele pode fazer. Não creem no poder do nome de Jesus. Esse tipo de pessoa você encontra em todo lugar. É um tipo de pessoa pessimista, que já acorda reclamando. Se está chovendo, reclama porque está chovendo. Se o sol está ardendo no lombo, reclama porque o sol está quente. Então, é o tipo de pessoa que vive reclamando, vive murmurando. Afaste-se desse tipo de gente, porque você pode ser contaminado com a incredulidade. E a incredulidade vai impedir o milagre de acontecer na sua vida. Por outro lado, você tem como se vacinar contra a incredulidade. De que forma? Primeiro, ouvindo a palavra de Deus. Diariamente, você precisa estar ouvindo a palavra de Deus, porque um remédio contra a incredulidade é a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segunda coisa, não deixe de orar. A oração estimula, fomenta, edifica a sua fé. Terceira coisa, procure pessoas de fé, pessoas de Deus para andar. Acompanhe-se de gente que crê no milagre. Mas olha, meu irmão, minha irmã, o que me chama muita atenção nesse texto não é apenas o grande milagre que Pedro operou, mas é o tipo de vida que Dorcas viveu. É por isso que eu quero dizer a você, hoje é o dia que Deus escolheu para ensinar você a viver uma vida maiúscula. Como você pode fazer isso? Observando o exemplo de Dorcas. A palavra nos diz que Dorcas era uma discípula, uma discípula de Jesus. Aqui já está uma dica. Se você quer ter uma vida com sentido, uma vida maiúscula, seja discípulo, discípula de Jesus Cristo. Outra coisa, a fé de Dorcas não era uma fé meramente de palavras nem de sentimentos, mas ela se traduzia em boas obras e esmolas. A palavra nos diz que ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. E isso se tornou algo tão marcante na sua vida que quando ela morreu houve um grande pranto pela sua morte e as mulheres choravam e mostravam os vestidos que ela havia feito e muito provavelmente presenteado aquelas que precisavam. Então as pessoas tinham algo visível para mostrar, olha aqui o que essa mulher fez enquanto estava viva. E a minha pergunta, meu irmão, minha irmã, para mim e para você, será que no dia que morrermos as pessoas terão algumas obras nossas para mostrar? Será que as pessoas de fato vão sentir muito a nossa falta? Esse é um questionamento que nós precisamos fazer. Nós precisamos aprender a viver como essa mulher, dedicando todas as nossas forças a fazer o bem, a fazer aquilo que está ao nosso alcance. E se nós quisermos fazer, Deus estará do nosso lado para nos capacitar, para nos dar condições, para nos suprir daquilo que nós precisamos para ser bondosos e generosos. Em outras palavras, se o teu coração tem generosidade, tem bondade para repartir, Deus dará a você condições para repartir. Há muitas pessoas que estão diante de Deus clamando, Ah, Senhor, faz um milagre na minha vida financeira, me ajuda, porque quando eu tiver algum recurso, então eu vou ajudar as pessoas. Mas essa pessoa que está fazendo essa oração, já teve recursos e não ajudou ninguém. E então eu me lembro daquela passagem que Jesus diz, Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Sabe, meu irmão, você não precisa esperar ganhar um grande valor, uma grande soma, um grande tesouro, para então começar a ser bondoso e generoso. Comece com pouco, e a partir do pouco, o Senhor vai colocar você sobre o muito. Reparta o pouco que você tem, e você vai ter mais para repartir. Vai ter abundância, vai ter fartura. Sabe por quê? Esse é o princípio da semeadura. A semeadura é algo divino. Quando você semeia bondade e generosidade, você vai colher, e vai colher em abundância, porque você pode lançar apenas uma semente. Mas na hora da colheita, você vai colher muitas sementes, porque esse é o princípio da semeadura. E eu quero orar agora, para que você seja como Dorcas, e para que você também seja como Pedro. Dorcas viveu uma vida maiúscula, de bondade, generosidade e dedicação ao próximo. E Pedro viveu uma vida maiúscula, de discipulado, de seguir os passos do mestre e de operar milagres. A minha oração é que isso ocorra na tua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu apresento agora cada pessoa que está comigo. Olha, Senhor, para cada um dos nomes que estão escritos nos comentários desse vídeo. E socorra cada uma dessas pessoas. Muitas delas, assim como Dorcas, precisam de um milagre. Muitas pessoas estão hoje, ó Deus, clamando por um milagre, por uma intervenção divina em suas vidas. Ah, Senhor, eu clamo para que essas pessoas possam ser como Dorcas. Também sejam como Pedro, sejam instrumentos de bênção, de bondade, de generosidade e de milagres, ó Deus. Eu peço, Senhor, socorra aqueles que estão enfermos, acamados, desenganados pela medicina. Assim como o Senhor ressuscitou Dorcas pelas mãos de Pedro, ressuscita aquele que está vivendo uma vida de morte, uma vida separada de Ti. Oh, meu Deus, socorra também aquele que está num leito de UTI, nas últimas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa reavivar, ressuscitar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo pelo milagre, na família, no casamento, na criação dos filhos. Eu clamo por portas abertas, por emprego. Eu clamo, Senhor, para que Tu faças um milagre na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, para que eles possam fazer com que a Tua bondade, a Tua generosidade possa ser expressada em gestos concretos de misericórdia, de boas ações. Ah, Senhor, visita cada um dos meus irmãos e irmãs e opera um milagre na vida dessas pessoas. Senhor, de forma toda especial, eu apresento os nossos ofertantes, essas pessoas bondosas, generosas, que têm estendido a mão ao aflito, ao necessitado, àqueles que precisam. Meu Deus, abençoa cada pessoa que tem entregado a sua oferta nesse ministério e faça dessa oferta uma semente poderosa que venha a frutificar, a multiplicar a cem por um, que elas possam ter uma riquíssima, uma abundante colheita de bênçãos espirituais e materiais. Multiplique os recursos dessas pessoas, prospere a vida delas, traga fartura para a mesa delas, que elas possam enriquecer na vida espiritual e material para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que elas possam dar testemunho, como muitos têm dado aqui, dizendo que estão recebendo recursos, que estão melhorando de vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a prosperidade sobre todos os nossos ofertantes, sem exceção. Que Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado a você que tem ofertado, tem dizimado, tem entregue aqui o seu recurso. Isso nos ajuda a ajudar outras pessoas, pessoas que estão nas clínicas de recuperação, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, pessoas que estão passando necessidade. Muito obrigado. A tua oferta tem ajudado a muitas pessoas. E se você sentiu no coração um desejo sincero de também ser um ofertante e colher as bênçãos de Deus na sua vida, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. 43 92001 2973 Esse é o número da nossa chave PIX também celular, tá bom? Se você quiser fazer a sua oferta diretamente através dessa chave PIX celular, é esse número. E que Deus te retribua. Eu quero incluir você nas nossas orações pelos ofertantes diárias aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Se você puder, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like aí, aperta no gostei, deixa o seu comentário para eu estar orando por você, tá bom? E tem um vídeo aparecendo aqui. Se você puder, assista ele também. Que Deus ilumine os seus passos no dia de hoje. Fique com Deus! Estou indo com Ele também! Fique com Deus!